Olá seja muito bem-vindo muito bem-vinda a mais uma sala live especial aqui de domingo hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais demandados né ao longo dessa semana após a publicação dos dados de emprego né o que que deve acontecer com a bolsa como é que é o histórico da bolsa americana vale a pena investir pode continuar batendo os recordes qual um setor que merece destaque até a gente pode falar também um pouquinho sobre o que deve acontecer aqui no Brasil tá mas a gente vai falar principalmente por que que a gente deve manter o otimismo investindo em ações para longo prazo nos Estados Unidos tá inclusive a gente tem recebido cada vez mais demanda para investimentos internacionais por aqui tá e é isso que a gente vai falar hoje quais são as principais informações que a gente precisa ter na mente na hora de tomar a decisão de investimentos tá se é sua primeira vez por aqui seja muito bem-vindo lembra sempre de deixar o like lembrando que a gente tem conteúdos novos todas as semanas agora todos os domingos e também na sala live também de segunda-feira que é um encontro bate-papo e aqui nos domingos sempre com temas os temas mais demandados aí pelas minhas redes sociais Instagram outras redes sociais tá hoje a gente vai falar aqui sobre investimentos internacionais Estados Unidos ações você não tem é muito importante que você tenha tá qualquer dúvida chama nosso time de atendimento que a gente também te ajuda na sua alocação internacional tá então vamos lá direto para a gente ver aqui algumas informações e já começo com esse gráfico aqui tá sempre uma pergunta pessoal ah mas não tem risco não vai ter eleições né a guerra Oriente Médio Rússia Ucrânia pessoal todos os dias todas as semanas todos os meses todos os anos você sempre vai ter risco né nos seus investimentos né no cenário sempre vai ter incerteza então a gente a gente tem esse gráfico aqui que a gente olha para o histórico né então a gente tem que a gente consegue olhar por exemplo ao convite né a marca aconteceu convite que manteve as suas ações aí no longo prazo né conseguiu surfar muito bem o convite o convite e já se recuperou rapidamente né se a gente olhar por exemplo aqui a os Estados Unidos vai entrar em recessão né o ano passado tem um indicador aqui que a gente consegue ver da Bloomberg e chegou a precificar quase 100% de probabilidade né de chance dos Estados Unidos entrarem em recessão entrou em recessão não né não entrou em recessão provavelmente não vai entrar em 2024 não entrou em 2023 as ações continuaram subindo né ah mas a inflação tá muito alta tá batendo quase 10% dos Estados Unidos eu vou vender minhas ações isso trouxe volatilidade mas quem manteve suas ações fez um bom portfólio as ações continuaram subindo isso aconteceu aqui por exemplo na grande crise financeira mundial problemas com o setor de petróleo isso acontece todos os dias todos os anos sempre vai haver isso todo e todo ano a gente tem riscos aí para os investimentos sobretudo os investimentos em ações tá então muito cuidado né com o tamanho da da preocupação também aqui lógico tem alguns momentos que vai ficar mais preocupado outros menos mas todos os momentos a gente tem aqui preocupações tá então é por isso que a gente vai sair vendendo as nossas ações por aqui tá então isso aconteceu aqui o ano passado isso aconteceu no convite né vários momentos a gente teve esse essas essas preocupações tá e a pergunta mais das perguntas que estão me fazendo cada vez mais Marco como é que a a tendência da bolsa americana ao longo dos governos é melhor republicana melhor democrata pessoal não dê muito peso para a questão política principalmente para os seus investimentos nos Estados Unidos tá a gente consegue ver aqui que independente do governo seja um governo governo republicano um governo democrata a bolsa segue uma tendência de valorização tá então a gente ainda tá gravando esse vídeo ainda não tem nada definido em relação ao próximo mandato em relação às eleições norte-americanas tá é lógico que a gente vai ver daqui a pouquinho talvez alguns setores podem ser mais beneficiados ter mais estímulos do que outros dependendo eu selecionei um aqui para gente falar daqui a pouquinho tá então isso é importante entender que independente da política dependente do partido a gente tem uma tendência de valorização longo prazo da bolsa norte-americana tá e aí sempre aquela pergunta né que a gente fala a em relação aos cenários tá não mas pode ter uma recessão pode ter realmente uma crise os Estados Unidos a gente consegue ver se a gente medir em anos né é muito mais comum na no no é sem p500 na bolsa da bolsa norte-americana a gente ter mais anos mais períodos de valorização do que desvalorização tá a gente pegar aqui as barrinhas em azul a gente tem os momentos de valorização tá e aí a gente tem alguns momentos de valorização então é super comum a gente ter no caminho mas a gente vê que é muito mais comum muito mais mais presente a termos períodos anos de valorização ao longo do tempo tá isso a gente consegue ver pelo histórico do S&P 500 aqui nesse grau e esse aqui é um grau inclusive que eu deixei lá no meu Instagram recentemente né apresentei na BMC News essa semana a gente consegue ver de uma forma ainda mais simples tá o que que acontece os momentos em verde que a gente tá vendo aqui são os momentos que a gente chama de bull market né momentos de valorização na expressiva da bolsa norte-americana a gente consegue ver aqui duas características super importantes tá primeira característica a gente consegue ver aqui que os momentos em verde de bull market né de duro de valorização a gente consegue ver que eles são mais comuns são mais presentes a gente tem muito mais período de valorização lembrando que aqui que a gente tem desde o início do S&P 500 desde ali de 1928 no histórico do S&P 500 então é mais comum e segundo ponto os períodos de valorização os períodos de bull market são muito maiores mais duradouros do que os períodos de recessão de bear market né para a gente é rápido é curto e eles não acontecem todos os últimos anos né muito mais comum muito mais duradouros períodos de bull market aqui é uma forma muito simples muito fácil de entender o que acontece na bolsa norte-americana tá e o que aconteceu o que que mantém o otimismo para responder o nosso nossa sala live aqui especial desse domingo né o que que faz o que fez a gente manter os o otimismo tá a gente teve na sexta-feira passada agora é os dados de emprego nos Estados Unidos eles vieram bons e vieram fortes de um lado talvez o banco central norte-americano não precisa acelerar a queda de juros né mas por outro lado lembra o que aconteceu em 2023 a gente teve uma boa valorização da bolsa americana só que a gente chegou a precificar uma chance muito grande de recessão nos Estados Unidos tá que acabou não acontecendo e a bolsa acabou se valorizando muito bem muito forte né então com esses dados de emprego né que vieram fortes novamente nos Estados Unidos mostram que né a atividade continua aquecida por lá se a gente tem atividade aquecida independente da taxa de juros atividade aquecida as empresas tirando lucro expandindo a sua lucratividade a bolsa tende a continuar se valorizando por lá tá então essa foi uma belíssima leitura mostrando né que a gente tem três cenários né o que a gente chama de hard landing ou seja vai ter alguma recessão isso tá praticamente descartado nesse momento o soft land um pouso suave né eu quis alguns economistas falam de no land ou seja continua crescendo né assim como a gente viu em 2023 possivelmente 2024 2025 a economia americana vai continuar crescendo no ritmo saudável ou ela reduz esse ritmo ou ela cresce num ritmo ainda bastante saudável isso sustenta o S&P 500 e sustenta a expectativa de receita de lucratividade das companhias estadas por lá tá a gente consegue ver tanto no indicador né a geração de pós-trabalho como também na no da taxa de desemprego né aqui novamente continua no patamar muito bom muito saudável tá de desemprego não quer explodir né não quer aumentar a gente tem uma abertura aqui mais detalhada a também do na quantidade de empregos nos Estados Unidos então a companhia a a atividade americana continua bem continua saudável continua forte né continua gerando emprego e isso continua trazendo potencial de valorização para todos os ativos mas principalmente os ativos de risco e as ações norte-americanas tá é com isso tem um famoso indicador que chama-se Boon Bear né ou seja quanto mais para cá que a gente tem né mais para esse lado aqui mais negativo né é mais para cá mais otimista né quando indicadores justamente inverso né nesse momento que tá todo mundo pessimista recomenda se comprar e quando tá muito otimista recomenda se vender os ativos estão caros tá o que que a gente teve nessa semana passada depois da publicação do payroll né bastante forte os dados de emprego bastante forte a gente teve é a melhor ou seja um pouco mais de otimismo aí nas bolsas norte-americanas né então esse é um indicador tem diversas formas é que ele é representado pelo Bank of America mas tem diversas formas de medir mas a gente vê um aumento né a do otimismo nas bolsas nos investimentos norte-americanos os ativos ainda a nossa opinião não estão caros né se a gente tivesse aqui muito próximo desse momento aqui mas certa forma o otimismo está aumentando após esses dados de emprego publicados na sexta-feira tá E aí para reforçar também né inclusive eu falei um pouquinho sobre esse gráfico lá no meu Instagram né E aí muita gente me perguntando mas como é que eu monto portfólio tem algum setor que pode ser beneficiado tá a gente consegue ver aqui como a gente viu lá na bolsa ao longo do tempo né a bolsa se valoriza independente do partido que está no poder lá nos Estados Unidos seja republicano seja democrata tá e também os gastos né com defesa eles também acontecem independente do partido como a gente consegue ver aqui também né então dependente do partido a gente vê um aumento na evolução ao longo do tempo dos gastos né com defesa nos Estados Unidos tá mas existe uma expectativa caso seja um governo republicano de aumentar ainda mais os gastos com com defesa tá E aí lá na bolsa acho que diferentemente aqui do Brasil no Brasil a gente tem pouquíssimas opções talvez Embraer Taurus enfim né que tem alguma relação ali com defesa aqui lá nos Estados Unidos a gente tem várias empresas inclusive a gente tem um ITF tá esse gráfico tá comparando na evolução dos gastos com defesa junto com o desempenho desse ITF tá então você pode escolher algumas ações que que vão estar presente no seu portfólio e possam se beneficiar desse possível aumento dos gastos com defesa né muita gente me perguntando tá então quando acontece talvez por exemplo uma maiores preocupações com a guerras conflitos né o corrente médio esse setor ele pode sair ainda beneficiado tá então setor resiliente previsível são empresas que recebem aportes públicos né investimentos e é historicamente são boas pagadoras de dividendos até porque geram bastante caixa né até porque o governo norte-americano nunca vai deixar de investir nesse setor não precisa estar sempre investindo em tecnologia em pesquisa né e é um setor que pode ainda ganhar ainda mais atenção né mais investimentos mais mais gastos por parte do governo norte-americano e as ações continuarem se valorizando é um setor pouco comentado aqui no Brasil mas a gente sabe que lá nos EUA tem diversas opções principalmente muito ligados a tecnologia a aeroespacial né e a gente tem diversas opções e esse é um setor que eu gostaria destacar aqui hoje tá então em resumo a gente tem diversos argumentos para continuarmos otimistas com atividade econômica norte-americana tá assim como 2023 2024 promete gente não vai entrar recessão isso é muito bom para as empresas isso é muito bom para sempre 500 e esse é um dos setores aqui aqui que é um pouco fora do radar e pode ser beneficiado talvez um governo republicano né tenha um investimento pouco maior né mas independente do governo lembra né reduz um pouco o peso das decisões políticas a gente deve continuar com a economia saudável né se tiver um cenário de continuar de queda de juros mesmo seja um pouco mais lenta as ações podem continuar uma tendência de forte valorização alguns próximos dois três anos lá na bolsa norte-americana por isso né que eu eu deixo aqui o nosso contato nosso time de atendimento se você quiser também uma análise da sua carteira de investimento internacional ou uma ajuda uma consultoria seu portfólio internacional é só entrar em contato com o nosso time de atendimento por aqui tá lembrando né depois eu vou disponibilizar essa apresentação aqui para todos os membros aqui seja turrissa do nosso projeto também nossos clientes aqui da consultoria vão receber essa apresentação tá bom qualquer dúvida entre em contato com o nosso time de atendimento né e deixa aqui nos comentários se você tem alguma ação é um pouco mais fora do radar ou algum setor lá nos Estados Unidos você já tem posição marco não tô fora né marco tô pensando ou tem outras posições né brasileiro gosta muito das empresas de tecnologia ou empresas de consumo né é qual que você tá pulsando mais no mercado norte-americano ou se você tá pessimista tá reduzindo sua posição porque eu não concordo mas é uma opinião também eu acredito que a gente cada vez mais precisa ter cada vez mais investimentos nos Estados Unidos sobretudo ligado à economia norte-americana mas também posições globais tá não deixa aqui nos comentários que ação que setor está aumentando posição ou que você tem que você tá mais otimista mais animado tá bom então esse aqui foi a nossa sala lá especial a gente falar sobre investimentos internacionais oportunidades cenário também deixe nos comentários você gosta também que a gente fala aqui também sobre investimentos fora do país além de cenário econômico local Brasil é oportunidade de investimentos em ações mas também é importante ver sempre essa diversificação tá bom tenham todos uma ótima semana e a gente se vê em breve até mais tchau